Tempo atrás, musical, ninguém falava em musical no Brasil, é um gênero totalmente desconhecido. Por que cantavam? Agora, toda semana, estreia o musical. Nós fomos ver o musical que está fazendo mais sucesso no Rio de Janeiro, Vida do Tim Maia, o doidão Tim Maia. O musical se chama Vale Tudo, nós fomos na estreia. Toda a Hollywood sem filtro estava lá. E o microfone é de Rafael Cortez, olha. Musicais como esse fazem muito sucesso no Brasil. E nós viemos, através do CQC, entender a lógica. Por que as pessoas adoram tanto musical nesse nosso país? Funciona? Se acompanha agora nossa matéria especial do CQC. Tem muito ator fazendo musical, a gente não sabe se eles estão qualificados ainda para fazer musical. Eu, por exemplo, sou um ator. Se eu der um dó maior, você disse que está numa qualidade pronta para cantar? Você vai ter que fazer uma peça para o público, ver se você está preparado. Eu não sou assim. Você é a maior cantora do Brasil. Não, só, o maior não existe. Se eu fizer só Summer Lovers, Tell Me Again. Eu tenho um tibere, bom? Tá bom, tá bom, dá pra tentar. Agora vou fazer um agudo. Summer, quem é isso? Não. Dá também, dá também. Obrigado, obrigado, Marisa. Tchau, vamos para... Ai, ai, olha, deixa eu mandar um beijinho para Marisa Monte. Marisa Monte, fazia tempo que não aparecia aqui no CQC. Beijinho para ela que está linda lançando o disco. Agora...